Juízes, capítulo 13. Servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de sanção. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por quarenta anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dã, cujo nome era Manoa, e sua mulher era estéreo, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, Eis que agora és estéreo, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem com uma coisa se inunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será Nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde eu era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me, Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será Nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoa orou instantaneamente ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoa, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoa. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e notificou a seu marido e disse, Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoa levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse, És tu aquele homem que falaste a essa mulher? E disse, eu sou. Então disse Manoa, Cumpra-se as tuas palavras, Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoa, De tudo quanto eu disse a mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vida, não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá, Nem coisa imunda comerá. Tudo que lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoa disse ao anjo do Senhor, Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo disse a Manoa, Ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. E se fizeres o holocausto, O oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoa que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoa ao anjo do Senhor, Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, Te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse, Por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Então Manoa tomou um cabrito e uma oferta de manjare, E o ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, Vendo Manoa e sua mulher. E sucedeu que subindo a chama do altar para o céu, O anjo do Senhor subiu na chama do altar, Que vendo Manoa e sua mulher, Caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor, A Manoa, nem a sua mulher. Então concebeu Manoa que era o anjo do Senhor. E disse Manoa a sua mulher, Certamente morreremos, Porque temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse, Se o Senhor nos quiser matar, Não aceitaria de nossa mão o holocausto, E a oferta de manjares. Nem nos mostraria tudo isso, Nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve essa mulher um filho, E chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, E o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir, De quando em campo, Para o campo de Dã, Entre Sorá e Estáol.